O que é o Real Madrid para jogar Série B aqui? Eu afirmo com vocês que ele não ganha. O Lewandowski? É, 22? Ah, ele é melhor que o Lewandowski. Ô, louco! Começamos com tudo aqui, hein? Melhor que o melhor jogador do mundo, então, no momento? Eu acho. Na última temporada? Para jogar mais do que eu, eu tenho que ser campeão mundial. Você jogou mais com o Messi? É, eu joguei. O que? Ah, não, Adilson, para, vai. Qual a chance de perder a taça? Oito. Oito de perder? Não, não, ao contrário. Quatro de perder, oito para ganhar. Não, de zero a dez. De zero a dez, para perder? É. Cinco, quatro, cinco. Não está difícil de perder, não. É. Você acha que o Corinthians tem cinquenta por cento, então, de chance de perder esse... Um pouquinho... Hã? Um pouquinho mais de cinquenta para ganhar. Ah. Um pouco menos para perder, mas está muito próximo essa diferença. Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. O Palmeiras vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar o Mundial. Ponto. Ponto. Ano que vem, Copa América, aqui no Brasil, vai ser um fiasco. O Tite cai. O Palmeiras, vindo de quatro títulos importantes, o Filipão assume. O Brasil joga a Copa do Mundo no Catar, campeão do mundo, o Filipão dá a volta por cima e encerra a carreira. Vamos lá. Viva a Copa. Viva a Copa.